Próxima safra de soja deve ter crescimento na área. A alta do dólar impulsiona prêmios. Quem traz mais detalhes pra gente sobre a soja é o Vlamir Brandalize. Mas você já acompanha o Paracatu Rural pelo YouTube? Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, assista na sua Smart TV. Se você puder contribuir com o nosso trabalho, clica no Valeu. Mercado Agrícola A soja é protagonista na pauta exportadora do Brasil. Com a sua produção aumentando ano a ano, a tendência é de um novo crescimento na área para a próxima safra. Quem vai falar mais sobre isso é o analista de mercado Vlamir Brandalize. Porém, antes, nós vamos falar pra você sobre um tema que influencia diretamente a área de plantio da oleaginosa. A moratória da soja. Instaurado em 2006, o acordo prevê a não venda de soja plantada em áreas que tivessem sido desmatadas dentro da Amazônia Legal. A ideia é refazer o tratado e já está em discussão na Câmara dos Deputados. O repórter João Gabriel Freitas traz os detalhes. A Câmara dos Deputados debate o fim da moratória da soja nos municípios que fazem parte da Amazônia Legal. A moratória da soja foi um acordo feito em 2006. À época, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ABIOV, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, se comprometeram a não vender soja plantada em áreas que tivessem sido desmatadas dentro da Amazônia Legal. A ideia inicial era que a medida durasse dois anos, mas a moratória tem sido renovada anualmente desde 2008. Quem cuida da gestão e dos termos desse acordo ano a ano é o Grupo de Trabalho da Soja, formado pelas associações e por organizações da sociedade civil, além do Ministério do Meio Ambiente e o Banco do Brasil. Em janeiro de 2018, um relatório apresentado pelo grupo mostrou que, desde que o acordo foi firmado, apenas 1% do desmatamento na Amazônia foi decorrente do plantio da soja. O presidente da ABIOV, André Assar, defende que é preciso mudar a forma como os territórios considerados ilegais são delimitados. Ele afirma que, com a nova proposta do Comitê Gestor, a venda de soja plantada na Amazônia vai aumentar em quatro vezes. A proposta é considerar as áreas realmente desmatadas recentemente, e não as propriedades rurais inteiras, como é feito hoje. Uma mesma propriedade pode ter áreas desmatadas legalmente e de forma irregular, e por isso a área de produção pode aumentar sem desrespeitar a moratória. Mas André Assar ressalta que a indústria está convencida de que, se houver o fim da moratória, haverá boicote à soja brasileira no exterior. E nós estamos convencidos que, se a gente acabar com a moratória, nós vamos ter boicote à soja brasileira lá fora. É uma solução que a gente sabe que não é o interesse de vocês, que é acabar com a moratória, mas nós, como indústria, não queremos acabar com a moratória. Nós queremos modificá-la de tal forma aqui que não impeça, evidentemente, a expansão da soja em municípios que ainda têm potencial para desenvolver a soja. Entre as organizações não governamentais, as ONGs, que participam do acordo de não comercialização da soja plantada em território desmatado, o Greenpeace foi convidado para o debate, mas não mandou o representante. Por conta da ausência da instituição no debate, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, ameaçou instituir uma comissão parlamentar de inquérito. Coronel Fernanda ressalta que a atuação das ONGs na moratória da soja deve ser investigada. Para investigar essas ONGs, se elas não tiveram coragem de vir aqui de forma voluntária, numa CPI elas vão ser obrigadas a vir e prestar esclarecimento. Mas já que elas não sabem reconhecer o povo brasileiro e o produtor brasileiro, nós vamos mostrar para elas que o Parlamento Brasileiro, Câmara Federal e Senado Federal vai tomar providências. Os produtores também se posicionaram de forma contrária à manutenção do acordo que proíbe a venda de soja plantada em áreas desmatadas na Amazônia. O vice-presidente da APRO Soja, Lucas Weber, considera uma injustiça continuar com as restrições. Ele afirma que a moratória da soja fere direitos básicos, como o direito à propriedade privada. Lucas Weber frisa que os mais prejudicados são os pequenos municípios. É visto que os municípios que foram desbravados antes da moratória da soja no Mato Grosso têm um PIB e um IDH alto que cresceu muito, trazendo melhores condições de vida para essas pessoas. E os municípios que, de forma posterior, vieram explorar as suas terras, estão padecendo pela moratória da soja. Além da manutenção do acordo e a nova forma de delimitação das terras produtivas, a outra sugestão da ABOV é a inclusão de representantes do agronegócio no Comitê de Gestão da Moratória. A instituição propôs que a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, faça parte do Grupo de Trabalho da Soja. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. O consultor de mercado, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, destaca que a nova alta do dólar trouxe um impulso nas cotações e nos prêmios pagos para a soja. Em relação à próxima safra, a projeção é de novo aumento na área plantada. Começamos o comentário de hoje com situação da safra americana. Clima americano segue praticamente dentro da normalidade. Safra americana da soja evoluindo bem, nesse momento aí já passa dos 60% das lavouras em florescimento, a média é 50%, a vagem já está em cerca de 25%, a média é perto de 18%, ou seja, a safra segue adiantada, condições das lavouras estão boas. Por enquanto, tudo andando bem. Por lá, nesse momento, nos nossos cálculos, a projeção da safra americana, 120,7 milhões de toneladas, em cima de 68% de lavouras boas excelentes, que é o que está nessa semana, segundo o USDA. Então, safra evoluindo bem nos Estados Unidos e aqui no mercado brasileiro, temos aí melhoria nos prêmios, prêmios melhores, dólar em alta, tudo isso ajudando para o mercado interno mostrar posições mais atrativas, né? Dólar já batendo a porta de novo dos 5,60. E com isso, nós estamos com as cotações de 138 a 140 nos portos. Lembrando que no começo da semana, depois do atentado contra o Trump, nós chegamos a ter 133 nos portos. O mercado voltou a 138, 140. Na posição outubro, mercado reagindo, atrelado a dólar, principalmente a dólar e a prêmios positivos dessa semana. Comercialização da soja brasileira hoje em 98,5 milhões de toneladas, mais ou menos. Ainda temos cerca de 49,5 milhões de toneladas para negociar. E os negócios voltando a fluir. O produtor vem aproveitando aí para fazer algumas trocas, alguma coisa que está aparecendo, com revendas aí, aproveitando algum plus aí que as revendas estão dando em cima do grão disponível para fazer os pacotes ainda que restam de insumos, né? Então é a corrida dos últimos insumos que o plantio vai começar em cerca de dois meses. Dois meses vamos ver as máquinas nos campos plantando. Então é isso que a gente espera da soja, que caminha para o novo plantio aí e já se projeta perto de 48 milhões de hectares de soja nessa nova safra. Então vamos crescer mais de um milhão de hectares na nova safra, talvez perto de um milhão e meio. Tem muita área de soja que vai receber soja, que é a área de cana, de renovação de cana. Também cana com grandes áreas para renovar. E a soja ganhando espaço aí dentro. O mercado está de olho nas exportações. As exportações brasileiras já avançam rapidamente. E vão seguir fortes aí com expectativa que passe de 10 a 11 milhões de toneladas nesse mês de julho. Esse é o nosso amigo mercado da soja, que segue com negócios abaixo das semanas anteriores, mas está melhor do que o começo da semana. O mercado um pouco melhor hoje, porque as cotações voltaram aí perto da casa dos 140 nos portos, principalmente na posição setembro com outubro. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.